Oi pessoal, como nós falamos ontem na transmissão ao vivo, hoje é dia mundial da doação de leite materno e para falar um pouquinho sobre o assunto, a Sandra Abreu, da Anjos do Leite, veio até aqui à redação e ela vai tirar as suas dúvidas sobre o assunto, qualquer dúvida é só deixar uma pergunta no comentário que a gente vai responder durante a transmissão. Bom Sandra, você podia começar falando um pouquinho sobre a importância dessa data, né? A importância assim, hoje a gente está comemorando o dia internacional de doação de leite humano, por quê? Isso é para conscientizar as mães para doarem leite, porque é tão importante, tem muitas mães com excesso de leite e aí tem muitas que tiram a pia, jogam fora e aí você pode estar salvando uma vida e aí tem mães que falam assim, ai mas Sandra, eu não tenho tanto leite assim para doar mas você sabia que um bebê normalzinho é um natal? Eles têm bebês que mamam de 2 a 3 ml por vez, imagine, né? Se você doar 10 ml, dá para mamar 3 vezes e aí já sobra Então, é um pouquinho para você, para o bebê é muito, é vida, né? E qual a importância justamente dos benefícios do leite materno para o bebê? É de importância fundamental, né? Para o bebê, principalmente para o recém-nascido, né? E aí principalmente mais ainda para o recém-nascido que está internado, né? Numa UTI neonatal, onde as mães, na verdade, vão falar assim Mas por que a mãe não amamenta? O bebê está lá na UTI neonatal, por que não amamenta? Porque imaginem o estresse dessa mãe que está com o bebê na UTI neon E aí o estresse é um dos fatores que inibem a produção do leite, né? Então, entre outras, né? Tem mães que não podem realmente amamentar Então, esses bebês, eles precisam muito O leite materno é de fundamental importância Não só para eles, mas como para todos os bebês, né? Bom, e quem pode ser doadora? Qualquer mulher que esteja amamentando Que seja saudável e que tenha excesso de leite, né? Tenha um pouco de leite a mais Porque sempre tem a mais, né? Porque você está amamentando, geralmente está amamentando no peito O outro está vazando Como que a mulher percebe que ela tem esse excesso de leite? Como a produção depende da demanda, né? Quanto mais a mulher tira, mais ela produz Então, ela vai perceber que assim Ela está amamentando, o outro peito está enchendo Então, ela pode naquele momento mesmo, né? Se ela tiver condições de estar alugando uma bomba elétrica Ou até com a mão mesmo Ordenhar, né? Quando o bebê acabar de mamar, ordenha E aí pode estar... Tem mães que ordenham antes do bebê mamar, né? E depois o bebê mama E tem outras que amamentam primeiro e depois ordenham Mas tem um momento ideal para fazer essa retirada ou não? Depende da fase do bebê Do seu bebê, né? Então, se o bebê está... Porque assim, o leite, né? A gente... Todos... Assim, a gente costuma dizer, na verdade O leite, ele tem o leite a parte anterior e a parte posterior Então, bem aquele leite que sai no início da mamada É um leite mais... Ele é super poderoso Tem muita imunidade, proteínas, né? E é muito rico em água Só que ele não é rico em gordura Então, tem mães que querem doar aquele leite que não tem gordura E tem outras que doam o leite mais... O de trás O bebê acaba de mamar Pegou o anterior e um pouco do posterior E aí, doa o restante Outras não Outras tiram antes Vai a mãe que decide, na verdade A mãe que quer ser doadora Vai só ela ir até o banco de leite se cadastrar? Isso É a primeira vez Ela tem que ir até o banco de leite mais próximo dela, né? E aí, ela leva os documentos Os últimos resultados de exames, né? Os últimos exames dela Ela tem que levar o resultado de exame E só isso E um documento de identidade Lá, ela vai preencher um cadastro Ser orientada de como tirar esse leite Como armazenar E aí, depois Ela vai levar um kit doadora também, né? Que vem frasco Vem máscara, gorro E aí, ela leva esse kit E depois Está aqui em Santos O banco de leite vai buscar O banco de leite de Santos Vai buscar o leite na sua casa Então, se a mãe mora em Cubatão Mora em Pará Grande São Vicente de Santos O banco de leite vai buscar É, mas Em qualquer cidade E aí, em outras cidades Exatamente Outras cidades que tem o banco de leite Eles também têm esse serviço de retirada Bom, então é importante ressaltar Que assim Se na sua cidade tem um banco de leite O pessoal Você não precisa ir até o banco de leite do Al O pessoal do banco de leite Ele retira o leite pra você na sua casa Só pra fazer a primeira vez, né? É, só pra fazer o cadastro E essa retirada A melhor forma é manual? A melhor forma é manual, né? Então, como tirar esse leite, né? Então, aqui eu tenho uma mão lá E eu vou mostrar pra vocês Antes, faz uma massagem no peito Pra poder liberar o leite das paredes do peito E sair com mais facilidade, né? Além da massagem Você vai dar uma chacoalhada no peito Pra fluidificar esse leite Que tá em forma de gel Pra transformar realmente em água E ele sair com mais facilidade Você vai pegar o polegar e o indicador Atrás da auréola Não é Notem que não é aqui no bico E não é pra fazer isso Como, né? Geralmente as pessoas fazem Atrás da auréola Empurra pro tórex Aperta e solta Por quê? Porque aqui embaixo Embaixo do peito É onde fica as glândulas, né? Cheio de glândulas mamárias E aqui tá cheio de leite, ó E aí não adianta você apertar aqui Nessas ampolas maiores Você tem que apertar atrás Atrás nas maiores E puxar pra frente Assim Nem é puxar É só empurrar, apertar e soltar Como se quisesse encostar um dedo no outro Tá bom? E aí tem que tá com máscara Vocês vão ser orientados em relação a isso No banco de leite Mas tem que usar máscara Pra você não respirar E contaminar em cima, né? Porque vai tá respirando em cima Vai contaminar o leite Então usa máscara, go Lava bem as mãos Despreza as primeiras gotinhas De leite Passa uma fralda passadinha a ferro Limpa com uma... Pode ser água do filtro, né? Limpa aquele leitinho inicial E depois começa a ordenhar Um frasco fervido, né? Um frasco esterilizado E esse leite que vocês tiram Aí tirou mais 10ml agora Aí vai e congela Ela vai colocar num frasco esterilizado Vai congelar Colocar dentro do freezer E esse frasco ele tem que estar identificado Com o seu nome E a data de nascimento do bebê E a data da primeira coleta Porque o que vale é a data da primeira coleta Então coletou hoje, né? Dia 19 de maio Aí colocou no freezer 10ml Amanhã você vai e tira mais 10ml Aí você vai colocar em cima daquele Que já está congelado Então vai formar Tanto é que fica com umas marcas Assim no frasco de leite Porque você vai juntando Você vai lá 10ml Mais 10 com mais 10 Mais 10 Imagina em quanto Você vai juntar esse leite por 10 dias No décimo dia Você vai ligar no banco de leite E aí eles vão retirar esse leite Na sua casa Mas quem atinge a medida antes Ah, não Aí eles dão 3 frascos Se a mulher conseguir encher ótimo Se não 2 Depende de cada caso, né? O que ela conseguir O que vai acontecer primeiro Ou o décimo dia Ou ela encheu o frasco Que não pode encher até a boca Tem que deixar um pouquinho Você falou um pouquinho do frasco Qual que é o armazenamento? Então, o armazenamento É o que eu acabei de falar, na verdade, né? Você vai juntar vários Várias vezes Várias colher Frasco doado Que eles já Geralmente eles dão um kit de doadora E nesse kit de doadora Tem os frascos Que pode ser com um frasco Dois ou três Aí vem umas gases Mas é mais simbólico assim Porque depois ela não vai usar gases Ela vai usar uma fraldinha do bebê mesmo Para limpar o peito Gás e água destilada Vem para limpar Depois ela vai usar água filtrada mesmo E vem a máscara E o globo Que ela vai prender o cabelo Lavar muito leitinho E vai congelar esse leite Então, se for tirar o leite Para doar Ele tem validade de dez dias No freezer Aí o banco de leite vai buscar E eles tem que pasteurizar Que é preparar esse leite Para ser dado para uma outra criança Até o décimo quinto dia Por isso que eles falam Para ligar no máximo No décimo dia Para eles terem esse tempo Se você for armazenar em casa Para o seu bebê É isso que eu ia te perguntar Né? Se for armazenar em casa Para o seu bebê Aí sim Aí você pode deixar congelado Até quinze dias E na geladeira Só vale doze horas E quando está congelado Como que faz? Depois deixa na pia Para ir na geladeira Que faz Você vai descongelar No banho-maria Né? Então depois do descongelado Ele tem validade por doze horas Ferve a água Desliga Coloca o frasco Vai girando Descongela rapidamente É bem rápido Não é para aquecer Só para quebrar o gelo E se esse leite For para ser para o seu filho Né? Aí tem que ser dado aonde? Num copinho A mãe Ela precisa seguir Alguma dieta específica Para ser doadora Ou não? Não, nenhuma Ela pode ter alimentação Normal e saudável Né? E pode Porque quanto mais saudável For a alimentação Mais leite Ela vai querer Mais leite Bom mesmo Poderoso E quais são as maiores Dificuldades que as mães Têm na hora de amamentar? Bom, depende No início da amamentação Assim O que prevalece mesmo É na descida do leite Né? Que acontece A apojadura Então o peito Fica extremamente Enguditado Que a gente fala Que é cheio Enchado E aí a mãe Pega o bebê E vai colocar para mamar E o que acontece O bebê pega Até pega Né? Ele abre o bocão E pega Só que a boquinha dele Escorrega E vai para o bico Né? Que é o mamilo E aí fissura Machuca o bico Então Nessa fase Quando o peito Está muito enguditado Muito duro A mãe não deve Colocar o bebê Direto para mamar Ela deve antes Fazer uma massagem Lembra da massagem Que eu falei? Massagear mesmo O peito Ele todo Né? Não é um carinho É uma massagem Um pouco mais compressiva Você vai Chacoalhar Fazer um shake Né? E depois Você vai amaciar A auréola Então vai apertar E soltar Até vocês perceberem Que a auréola Está macia Estando macia Pode colocar o bebê Que ele não vai machucar O que Muitas pessoas Falam De que se a pessoa Doar Vai faltar leite Para o filho É um mito É um mito Mito verdadeiro Né? Porque como também Eu já disse Quanto mais você tira Mais leite Que você vai produzir Né? Então é uma coisa Fenomenal É uma coisa maravilhosa Né? Então a gente já vai ensinar Desde pequeno O seu filho A ser solidário Olha que legal E existe alguma Posição Ideal Para aumentar A melhor posição Eu vou pegar a linha Aqui, tá? Para me ajudar A melhor posição É aquela Que você É Que você esteja Confortável Com o seu filho Né? Só que no início Da amamentação Eu costumo dizer Que a mais fácil Ao meu ver Né? A gente tem que ensinar As posições Mas quem decide É a mãe Que vai saber Qual é a melhor posição A melhor no início É essa? Você vai pegar Pescoço e coluna Do bebê Vai apoiar A cabecinha Do seu indicador Vai colocar Na posição Que a gente fala Bola de futebol americano Né? A posição invertida E aí você Vai encostar No peito Você vai direcionar O bebê Para o peito Você vai direcionar É Porque no início Eles não tem coordenação Nenhuma Então você direciona Encosta o mamilo Na boca Ele abre E você encaixa E aí sim Se tiver doendo Você vem do ladinho Aqui Dá uma puxadinha No queixinho dele Que vai abrir Mais o lado inferior Né? E vai abrir Mais a boquinha E vai entrar A auréola E vai parar de doer Tá bom? E tem outras posições Também Mas essa Para o início É muito boa Bom As nossas leituras Estão enviando Algumas perguntas A Mi Gomes Ela perguntou Ela falou Que ela está com anemia Ela pode doar leite? Então Com anemia Na verdade Não interfere em nada Pode doar o leite Não tem problema nenhum Né? E aí você vai No banco de leite Conversa Mas anemia Você tem que Se alimentar direitinho E é muito comum A mãe Que acabou de parir Né? Acabou de ter E ter uma leve anemia Então é normal Tá bom? A Glaucia Rodrigo Ela tem uma filha De oito meses E ela só mama Em um peito O que que ela faz? Geralmente acontece Acontece muito isso Mas por que que acontece? Porque quando Quando o bebê chega Né? A própria mãe Já fala assim Ai A minha filha Prefere o peito Prefere esse peito Ou prefere esse peito Então a própria mãe Já determina isso Né? Então já é lá Eu converso com a mãe Eu falo Mas por que que Não é que eu sempre tive Problema com esse peito Porque ele nunca foi assim Sabe? Então na verdade O problema está na cabeça da mãe Já que o bebê Só pega um peito O que que você pode fazer? É Primeiro Tem uns problemas É por só pegar um peito Acaba um peito Ficando maior que o outro Então o que que você deve fazer? Você deve sempre começar a mamada Com o peito Que ela não gosta Né? Então o momento Que ela está mais somolenta É esse peito Que ela não gosta E sempre começa com esse Quando ela começar a brigar Porque ela deve pegar o peito Né? Então ela pegou Aí quando ela começar a brigar Empurrar e não querer mais Aí você coloca pro outro Mas sempre começa por esse Pelo peito Que ela não está pegando É A Gláucia Não a Gláucia não A Gabi Matheus Ela Ela amamenta O filho dela Mas ela quer Parar de amamentar Ela perguntou Como que faz pra secar o leite? Então É Na verdade Isso é uma questão Muito pessoal Na verdade Né? É uma questão pessoal Porque assim Depende de quanto tempo O bebê tem Né? Só que se a mãe Tem esse desejo De secar o leite É Não adianta O bebê dela Procurar o médico Exatamente Não adianta Eu falar assim Ah é importante Que o desmame Aconteça Na hora que o bebê Esteja preparado Não adianta Eu falar isso Então o ideal É Se é pra secar o leite É você ter que parar E tirar o leite Então se é pra secar O bebê não pode mamar mais Você tem que tirar Do dia pra noite E procurar o médico A Lúbia Oliveira Ela falou que ela tem Uma bebê de um mês E ela mama o dia inteiro E ela só dorme um pouquinho Como que ela faz Pra regular isso? Que a bebê só fica Então É Eu costumo dizer Que ninguém come 24 horas por dia Então se ela fica no peito Direto Tem que ver o seguinte Ela tá engordando Será que ela tá engordando? Se ela estiver engordando Tudo bem Ela ainda vai se adequar Vai Ela vai chegar No momento Que ela vai estar adequada Porque ela tá se Na verdade Ela tá se Ela tá Ela tá Um mês de vida Então ela tá se adequando A vida extra É muito pequenininha Agora Se ela não estiver engordando Adequadamente O ideal seria Você fazer essa massagem Antes Tirar um pouquinho De leite antes E então Ela já pega o leite gordo Leite posterior Que vai deixar ela saciada Por mais tempo Tenta fazer isso Que vai dar certo O Edson Ele tá perguntando Quando racha O mamilo O que pode ser feito? Primeiro Consertar A pega Do bebê Porque se rachou É porque o bebê Pegou errado Geralmente pega errado Assim No começo da mamada Geralmente a língua dele Fica roçando O bico Fica roçando O mamilo Então Aí pegou errado Vai fissurar mesmo Fissurou Tem que consertar Essa pega Do bebê Ou seja Puxando o peixinho Dele Pra poder Entrar mais Aldéola E parar de doer O peito E além disso É passar o próprio leite No peito Antes da mamada Depois da mamada Porque o próprio leite Tem propriedade Altamente cicatrizante Então vai cicatrizar o mamilo E se puder Deixar ele mais ventilado Ótimo Eu recomendo usar Um sutiã Pega um sutiã velho E corta só a parte do mamilo Aí o peito vai estar Vai estar bem guardado Vai estar sustentado E o mamilo vai estar Do lado de fora Pra poder ventilar Parar E também vai ficar roçando Em nada Isso acontece Às vezes também Porque a pessoa Precisa se preparar Antes de amamentar O que é ideal Ela vai fazer Ela precisa estudar Precisa procurar auxílio É boa a mulher Antes de começar a amamentar Antes de ter o bebê Se preparar pra isso Pra esse período Com certeza O ideal é se preparar Psicologicamente E também Com conhecimentos O ideal é fazer um curso Durante a gestação Já pra você se preparar Então se puder Fazer um curso de gestante Onde aborde Eu tenho a amamentação Mas aborde De forma mais profunda Ou um curso só Específico de amamentação Por quê? Você não vai precisar Preparar o bico Não vai precisar Ao contrário Do que muitas pessoas falam Hoje O município É preconizado Pelo município da saúde Não se prepara Mais o bico Porque foi comprovado Que não adianta Preparar Passar a gestação inteira Passando buchinha O corpo mesmo Naturalmente Exatamente O corpo A forma dos hormônios Da gestação Vai se preparando E você preparando Do jeito que Às vezes falam Ainda pra preparar Quando o bebê chegar Se ele pegar errado Ele vai machucar Então o que adiantou O preparo todo Então você tem que se preparar Psicologicamente E com conhecimentos Assim Alguém de passão Conhecimentos Verdadeiros Quando o bebê chegar Não vai colocar o bebê Pra mamar direto No peito duro Porque vai machucar Se o bebê Tá machucando Você não tem que aguentar a dor Porque amamentar Não dói Se tá doendo Tem alguma coisa errada Porque alguém tem que te ajudar Né? Porque também não dá pra gente Descobrir tudo sozinho Às vezes a gente Lê, lê, lê E entende nada Então alguém Um especialista Em alimentação Tem que lhe ajudar Ou você vai ter um banco de leite Ou chama Um especialista Na sua casa Mas é importante Se preparar assim Nesse sentido A Vanessa Oliveira Falou que o bebê dela Ela tem refluxo E ele engasga muito Enquanto mama Tem uma posição Que seja ideal pra isso? Pra bebê que tem refluxo? Então refluxo Aí tem que saber Se é um refluxo fisiológico Mas independente Se é um refluxo fisiológico Ou patológico Né? O bebê Se for patológico Tem que tomar medicação Se for fisiológico Que é normal Alguns bebês terem Esse refluxo Até o terceiro mês Não precisa de medicação Mas a forma de alimentar O ideal seria Tirar o leite anterior Né? Pra ficar o leite O leite mais grossinho Que a gente fala Que é o leite posterior Então ele já vai pegar Aquele leite gordinho Não vai precisar mamar tanto Pra ficar saciado Porque geralmente O bebê também é refluxo Que mama demais, né? Eles querem mamar o tempo todo Porque o peito Não vai matar só a fome física Né? A fome psíquica do bebê Né? A fome psicológica Então ele quer ficar O tempo todo grudado Com o bebê Ou com a mãe, né? Então Mas uma forma legal Pra amamentar Seria a posição Cavalinho, né? Que aí coloca o bebê Sentadinho Pode ser recém-nascido Viu? Então, ó Coloca ele sentadinho Põe a perninha dele Levemente pra trás Assim Aí a barriguinha dele Já vem pra frente E aí Você vai pegar Vescoço e coluna E vai Encaixar ele É uma posição muito boa Só que tem mãe Que não se adapta Muito bem Aí você então Pode fazer assim Pegar o bebê O mais sentado possível Né? De barriguinha virado De barriguinha virado Pra você E aí Encaixa ele O mais sentado possível Também pode ser sentado Na posição invertida O importante é Estar mais levantado O bebê, ó E vejam Todas as posições Que eu coloco Eu tô pegando Pescoço e coluna E tô direcionando O bebê E conforme ele vai crescendo Você pode estar De ponta cabeça Que o bebê pega Mas no começo É Tem que direcioná-lo mesmo Tá bom? Não sei se Essa pergunta é ideal Ela A Mônica Ela tá falando Que a bebê dela Tem cinco meses E pesa seis quilos Duzentos e setenta Ela quer saber Se o peso tá bom Porque ele não dorme direito Se ele tá Se não sustenta Não O peso Na verdade Porque o peso Não diz muito Esse peso Né? Porque o ideal É o tamanho do bebê Se ele cresceu Se ele não cresceu O que que você vai Observar no seu bebê Pra ver se ele tá Mamando adequadamente Ou não Você vai ver se ele tá Porque cinco meses Já interage Né? Com o ambiente Ver se ele tá Interagindo bem Ver se ele tá Fazendo bastante xixi Porque se não Que tá hidratado Estando assim Tá bem Entendeu? É E se ela tiver Com alguma dúvida O ideal É Procurar um médico Né? É Bom Vamos lá A Mariana Ela falou que os peitos dela Estão muito cheios E estão doendo O que que ela deve fazer? Bom Provavelmente ela é uma É Uma doadora de leite Né? Ela pode doar leite Se ela tá com excesso de leite Com certeza Além disso Além de doar leite Né? Ela tem que fazer Uma boa massagem no peito A bebê deve ser Ela falou quanto tempo Tem a bebê? Não Mas deve ser uma Recém Deve ser um recém-nascido Né? Então o bebê tem que A mãe tem que fazer massagens Antes de pôr o bebê Se o peito tá muito cheio Muito engurgitado Não pode colocar desse jeito Faz massagem Chacoalha Dá uma ordenhadazinha Na ureola Pra maciar Coloca o bebê Pra mamar No que o bebê Tiver mamando Você vai nas partes duras Né? Onde tá engurgitado E vai fazendo Uma leve compressão Porque aí vai saindo Esses nódulos Que estão no seu peito Provavelmente E assim vai resolver Né? Aí depois Você acabar de amamentar Se quiser Se tiver muito Né? Muito quente Porque as mulheres Sempre tá muito quente Pode pegar uma Uma fralda Né? Molhar com água Da torneira mesmo E aí você vai envolver Só pra Pro seu conforto Né? E aí vai Dar uma ajudada Nesse sentido De que a produção Tá muito grande Tá bom? A Michelle Barreto Ela tá falando Que é muito difícil A filha dela Voltar depois de mamar Ela perguntou Se é a pega Que tá errada O que que pode ser? Então O bebê a voltar Depois de mamar Não necessariamente Vai voltar Sempre que mamar Ele vai voltar Sem engolir Muito pelo contrário A pega deve estar Perfeita Porque não tá voltando Então você vai esperar Dez minutinhos Do bebê Quinze no máximo O bebê nessa posição E aí vai estar Lindo no mu Vai estar todo livre E aí se tiver que Amontar Vai amontar Tá bom? A Paula Abelha Tá falando Que ela tem Uma filha de nove anos E ela está grávida A dúvida dela é Se ela precisa Se ela vai sentir Dores na amamentação Que nem ela sentiu Da primeira gravidez Bom Isso daí Provavelmente É uma coisa Que é muito Vai depender muito Do que aconteceu Na primeira gravidez Claro que nunca é igual A segunda gestação É diferente da primeira Mas é a forma Que ela amamentou Na primeira Porque que nem você falou Amamentar não dói Então Ela tá com dor Pra amamentar Ela já teve um filho Ela tem que saber Se nessa segunda gravidez Vai doer Tanto quanto na primeira Exatamente Uma gravidez É totalmente diferente Que a outra Então Não precisa se preocupar Quando o seu bebê chegar Vai dar tudo certo É só seguir essas dicas Que a gente tá falando aqui Massagem Chacoalhar Colocar o bebê Pra mamar E ajudá-lo Ajudá-lo no início Direcionando o bebê No seu peito E também Se precisar Vai tirando os carocinhos Que vai Não vai doer Se doer Porque tá errado Aí você tem que consertar A pega Puxar o queixinho Pra entrar mais a auréola É isso Bom Vamos voltar aqui Um pouquinho pra pauta Sobre mitos e verdades Só um minutinho Rapidinho Bom Vamos lá A gente Espero que a gente tenha Respondido Todas as perguntas De vocês Depois vai sair Uma matéria Também no blog Da Grande Gente Sobre o assunto A Sandra Ela vai deixar O contato dela Também Caso vocês tenham Outras dúvidas Vocês podem Procurá-la Ela tem a página Anjos do Leite Bom Só quero agradecer vocês Obrigada Sandra Eu que agradeço O convite Eu que agradeço O convite Qualquer coisa Estou à disposição A minha página É Anjos do Leite Qualquer coisa Estou inteiramente À disposição Obrigada gente Até a próxima Tchau